No dia que vocês entenderem, gente, que o emocional ele vai direcionar tudo na sua vida. Aqui, vai mudar uma chave na cabeça de vocês e vocês vão conseguir entender muito melhor a vida. Chega um momento que a gente precisa dar a volta por cima. Precisa deixar de ser vítima das circunstâncias. O ser humano, ele foge da dor. Ele não quer ter contato com qualquer coisa desconfortável. Só que sentimentos foram feitos pra serem sentidos. Não repita isso em 2024, parte 3. Sejam bem-vindos à parte 3 desse evento que a gente está fazendo aqui, entregando aí 3 vídeos falando sobre coisas que você não deve ou não pode repetir se você quer ter melhores resultados aí em 2024. A gente está falando sempre sobre controle emocional. Você está acompanhando a gente, a gente fala sempre sobre isso, sobre controlar ansiedade, sobre depressão, sobre controlar o emocional de um modo geral, porque a gente é terapeuta e mentor de ansiedade. Tanto eu quanto Romildo Araújo e a minha querida esposa Jaqueline Araújo, a gente está sempre falando sobre isso aqui. Não é isso, amor? Isso. E parabéns pra você que assistiu esses, está assistindo esses 3 vídeos aqui junto com a gente. Certamente você já cresceu um bocadinho como pessoa. E esse é o objetivo desses vídeos, né? Ajudar todo mundo cresça um pouco mais emocionalmente pra que tenha uma vida melhor, tenha uma vida diferente. A gente costuma dizer, né? Que se a gente tivesse tido essas informações, esse conteúdo lá atrás na nossa vida, muita coisa teria sido mais fácil, teria sido mais leve. Então, hoje a gente, a gente tem a possibilidade de trazer esse conteúdo pra você, que a gente sabe que faz a diferença na vida. Então, parabéns. Parabéns mesmo por estar aqui até agora com a gente. É, porque não são vídeos curtos, não são vídeos aí de TikTok, pessoas que estão num grau ainda mais vazio, elas preferem vídeos de 30 segundos, de um minuto, né? Vídeos divertidos, vídeos de bobeira, agora vídeos de conteúdo de crescimento pessoal, crescimento emocional. não é muito famoso na internet, só pra aqueles que realmente querem mudanças na vida. E como a gente falou no vídeo anterior, né? Que tá doendo, né? Doendo no sentido emocional, doendo no sentido de relacionamento, doendo no sentido financeiro, doendo no sentido espiritual. Então, quando essa dor chega nesse estágio, aí realmente doeu mesmo, só quer mudar. Porque enquanto não doer significativamente, tanto faz, tanto fez, a vida continua, né? Deixa a vida me levar. Vou falar uma coisa aqui agora que me fez pensar numa curiosidade que o pessoal lá de casa pode ter. O que a gente falou? Você falou crescimento pessoal, espiritual, financeiro, mas o que tem a ver financeiro com coisa emocional? Parece que não tem nada a ver, né? Então, só explica esse detalhezinho. O que tem a ver finanças com saúde emocional, controle emocional? A gente vai falar disso, exatamente sobre isso, no vídeo de hoje. Porque um dos pontos que a gente vai trazer aqui que é sobre a tendência da pessoa que não tem... Querer mudar. Não tem desenvolvimento. Não olha pra si. Isso. A pessoa que não tem um desenvolvimento emocional bem ali equilibrado, tem problema com ansiedade, tem problema aí com depressão, a tendência é terceirizar a responsabilidade. Então, calma aí. Se eu terceirizo a responsabilidade, logo a parte financeira também deveria ser terceirizada. Ah, mas eu não tive um pai rico. Ele é filho de pai rico. Ah, mas eu não tive... Ah, o governo que está aqui agora, a pessoa começa a ficar se vitimizando. Não leve isso para o lado pessoal. A gente já foi desse lado antes. E a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Mas respondendo basicamente, já para a gente entrar nesse primeiro ponto, amor, é sobre isso. É porque... Eu sei que você sabe, estou falando com o pessoal aqui, mas assim, o lado emocional está diretamente ligado com os resultados que a gente tem no relacionamento, na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, como a gente lida com todas essas questões todas, dinheiro, compras excessivas, o que quer que seja, está muito ligado com a falta de controle emocional, a falta de autoconhecimento, porque a gente vai falar aqui sobre esse primeiro ponto, que é a tendência das pessoas de quererem que os resultados mudem do lado de fora, então elas não olham para si, não olham para dentro de si, não olham porque que ela precisa melhorar, como que ela precisa crescer como pessoa. Aliás, pessoas crescem, né? E é só que elas só crescem quando elas acordam e estão doendo e elas querem mudar. Então, tanto o lado financeiro como o lado emocional e relacionamento de um modo geral, está tudo interligado com essa falta de autoconhecimento, com essa falta de humildade, de olhar para si mesmo e querer crescer como pessoa. Isso. Então, eu fiz essa pergunta porque para algumas pessoas pode parecer estranho, até eu já tratei pessoas que não fazem essa associação, parece que é algo totalmente à parte. Não, o financeiro faz parte da nossa vida e está totalmente atrelado à questão emocional. No dia que vocês entenderem, gente, que o emocional ele vai direcionar tudo na sua vida, tanto para o lado positivo quanto para o negativo, aqui, ó, vai mudar uma chave na cabeça de vocês e vocês vão conseguir entender muito melhor a vida. Vocês vão conseguir viver de uma maneira muito mais leve, muito mais simples, porque o emocional impacta todas as áreas da nossa vida. Emocional, financeiro, espiritual, relacionamentos, saúde, física, doenças, você sabe que você vai falar disso. Então, todas as áreas da nossa vida são afetadas por essa questão emocional. Por isso, é muito importante ouvir conteúdos como esse aqui. Então, bora para o conteúdo de hoje? Então, essa tendência da pessoa de se vitimizar, ou seja, não olhar para dentro de si, ah, não é o outro, é fulano, a gente vai falar de três pontos onde você vai conseguir identificar se por acaso, estou dizendo que você tenha isso, você tem algum desses pontos aqui e que acaba não olhando para si e fica esperando as circunstâncias do lado de fora mudarem. São elas aí, pessoas, lugares e circunstâncias. Do lado de pessoas, como que a pessoa tem a tendência a terceirizar essa responsabilidade? O que você pode lembrar? Eu tenho alguns pontos aqui para falar, mas você pode começar primeiro também falando do ponto de vista de pessoas, como que a pessoa não olhar para si mesma e ficar talvez terceirizando essa responsabilidade, pode atrapalhar os seus resultados? Sim, o primeiro impacto é nos relacionamentos, ou seja, lidar com outras pessoas, com amigos, parentes, família, marido, esposa, essa área fica totalmente afetada, porque eu não estou olhando para mim, então eu me cego para o que está acontecendo aqui dentro de mim, então eu só vejo o comportamento da outra pessoa. Então, no relacionamento entre marido e esposa, por exemplo, a tendência é eu dizer, olha, ele faz isso, ele está fazendo isso por conta do que ele fez isso, ele faz isso comigo, então eu estou olhando para o comportamento da outra pessoa, mas o que será que eu, da minha parte, estou contribuindo ou fazendo, que também está gerando aquele outro comportamento, ou só está espelhando naquela pessoa ali. Normalmente, a gente ignora isso, a gente se torna neutro para o que acontece aqui dentro, e eu critico, eu julgo, eu cobro, eu exijo de uma outra pessoa e esqueço que isso não tem efeito. E culpa o outro das coisas que acontecem comigo, né? As coisas que acontecem. E não tem efeito, não adianta você cobrar, reclamar, exigir, não, não tem efeito, a mudança, ela só existe, ela só vai acontecer quando parte daqui, quando eu começo a minha mudança interna. E esse é um desafio para mim, vou dizer, para lidar com os clientes, porque todo mundo que chega aqui chega com esse conceito, que a gente também era assim, de que é o outro que tem que mudar, é o outro que está me causando mal, eu estou no relacionamento com essa pessoa que está me machucando. Ele não entende, ele não me entende, ela não me entende. Inclusive, a internet, vocês pesquisarem isso daí, não pesquisem não, sempre falo isso. Manda pesquisar, manda pesquisar. É porque não vai ser bom, mas assim, de modo geral, até psicólogo e outras pessoas da nossa área aqui de saúde também, e tal, acabam usando muitos rótulos, como por exemplo, narcisista. Essa é uma coisa que é muito falar, mas ele é narcisista, ela é narcisista, não sei o quê. comportamento da outra pessoa que precisa melhorar, evidentemente. Porém, quando a gente terceiriza isso, ah, é porque ele é aquilo, ele é isso, ele é aquilo outro, não estamos dizendo que não existam pessoas, infelizmente, com maus comportamentos que deveriam até mesmo ser, buscar algumas ajudas mais especiais, mais aprofundadas. Porém, a questão toda que a gente quer falar aqui é que, e eu? Qual é a minha atitude? Qual é o meu posicionamento? O que eu posso fazer? Essa coisa de se colocar também no meio da equação faz diferença. Não é só olhar o outro, o outro. Então, como eu falei, é um desafio para mim, porque as pessoas chegam aqui muito machucadas, muito doídas, e precisam de um culpado, precisam de mostrar, direcionar essa raiva, esse descontentamento para o externo, porque ela já está fria, já está machucada, óbvio que ela não vai olhar para ela, né? E é um desafio fazer a pessoa entender que quem vai mudar é ela. Mas, Jaqueline, não, não fui eu, foi ele, que está tudo bem, mas o que vai mudar é você. Então, demora um pouquinho para cair essa ficha na cabeça da pessoa, que lá a outra pessoa precisa mudar, precisa, precisa fazer, tem que fazer, precisa, não estou dizendo que não precisa. Só que a gente não muda o outro, a gente não muda o sentimento do outro e o comportamento do outro, só podemos mudar algo em nós. E a partir do momento que eu mudo, que eu olho para mim, que eu enxergo como é que eu estou, o que eu estou fazendo, o que eu estou permitindo, onde é que eu vim me enfiar. Quando eu enxergo isso, a minha parcela de responsabilidade, aí sim, eu começo a fazer movimentos e ações diferentes que vai refletir no outro. Exatamente. Só assim, não tem como fazer nem disso. Muito bom. E agora só, tem outro ponto também para a pessoa olhar para dentro de si, para você olhar para dentro de si, para você buscar ajuda, que é a questão também de lugares ou ambientes. É muito comum a gente entender que a pessoa fala assim, ah, eu vou mudar dessa cidade para outra cidade, porque aqui já deu. essa cidade aqui está ruim, não sei o que, esse bairro, eu vou mudar daqui para outro lugar. Tem pessoas que chegam ao ponto de mudar de país e ser excelente. Se a pessoa já tiver buscado uma ajuda de controle emocional, já passada por uma mentoria onde pessoas crescem, ela vai ter uma mentalidade que ela vai se adaptar em outro país facilmente. Mas, infelizmente, a grande realidade é que a maioria das pessoas que acabam mudando de lugar voltam para o meu lugar anterior ou passam por grandes desafios insuportáveis por falta de planejamento, conhecimento, controle emocional, etc. E por acreditar que o fato de mudar de lugar seria feliz. Buscando uma mudança externa. Não funciona assim, desse jeito. Você pode ir para onde for. Sabe qual? A pessoa que vai com você é você mesmo. Eu vou junto comigo quando eu me mudo. Então, o problema não está lá no outro. Está na maneira como eu me sinto, como eu me trato, como eu reajo, como eu lido com as coisas. Então, para onde é que eu for? Posso ir para outro país. Eu vou junto comigo. Então, o problema vai junto. Porque o problema é que interno eu preciso tratar as minhas dores, as minhas feridas. Ah, mas você está dizendo que eu tenho problema? Tem, eu estou dizendo sim. Tem problema. Todo mundo tem. Tratar essa questão do emocional, aprender um pouco mais sobre o emocional, como se cuidar, como se valorizar, como se posicionar, como assumir o seu papel, o seu lugar, como se conhecer. Tudo isso é responsabilidade totalmente nossa. não posso terceirizar isso para outra pessoa. E não vai adiantar eu mudar de lugar, mudar de trabalho. É muito comum a pessoa sair de um trabalho para o outro. Sempre tem um colega de trabalho, sempre tem um chefe que perturba. Uma perseguição. Sempre tem uma perseguição. Parece que o mundo inteiro está contra a pessoa. Eu posso ter conspirado para o país. E ela realmente acredita nisso, só que não é isso, não. Você pode trabalhar em a melhor empresa do mundo. Você vai junto com você, então se você não tratou suas dores, o rastro vai seguir. Então a mudança tem que ser interna. Isso pode parecer muito profundo para você, mas fica tranquilo, não xinga a gente. Não xinga a gente. Se você entrar aqui para a campamentaria, você vai entender quando tiver vaga que realmente isso acontece porque aconteceu com a gente. Então a gente pode falar com propriedade. Antes da gente ser terapeuta, a gente sofreu muito essas dores aí. E realmente está dizendo que a gente entende? porque a gente realmente entende. Eu me lembro que quando eu comecei a ouvir esse tipo de coisa, para mim, chega a mim e talava aqui na garganta. Eu ficava indignada. Eu falava assim, eu pensava, né? Como que a outra pessoa fez isso e isso comigo e eu tenho que, eu que tenho que mudar? É coisa de louco eu ouvi isso, né? Parece que vai deixar o outro impune. Não descia na minha garganta esse tipo de conversa, esse tipo de assunto. Porque eu não entendia, porque eu tinha realmente essa crença, essa mentalidade que o problema era externo a mim. Tudo tinha a ver com como eu me via, como eu me tratava, como eu me tratava, como eu, o que eu permitia que os outros faziam. não tinha culpa dos outros, era a responsabilidade minha como eles me tratavam, né? Então, esse ponto de lugares, pessoas, ambientes... Então tá bom, vou falar. E aí, estamos falando aqui que uma coisa que você precisa deixar de fazer é estar preocupado com as coisas do lado de fora apenas. Os resultados meus serão diferentes, porque fulano vai me tratar melhor, eu espero que ele me trate melhor, eu espero que eu ganhe na nota. A gente nem joga, né? Não imagina ganhar. Mas a pessoa vem que tá pensando isso. É, sei lá, vou ganhar na nota, eu vou, sei lá, arrumar o marido perfeito, uma mulher perfeita, e... Faz exigências, né? De que isso vai acontecer. Só que, a gente tá falando aqui que se você não olhar pra dentro de si, não quiser mudar como pessoa, esperar que as coisas do lado de fora que vão melhorar não é você, ou seja, ao invés de, resumidamente, não olhar pra dentro de si, é a coisa que você precisa evitar para que você tenha resultados melhores. Em que circunstância? A gente tá falando aqui já sobre pessoas, a gente falou também sobre lugares ou ambiente, e agora a gente vai falar sobre circunstâncias. O que são circunstâncias? acontecimentos, eventos, ocorrências, como quiser. A gente vive desafios, a gente vive uma vida onde a gente, infelizmente ainda, nesse velho sistema, a gente passa por muitas dificuldades, e é normal e comum. Não é tão normal, porém, infelizmente, é muito comum. A gente passa por muitos desafios, muitas dificuldades que a gente precisa lidar com elas. A gente pode resumir isso pra palavra circunstâncias. Essas circunstâncias não devem mudar a minha alegria, a minha felicidade, meu contentamento, o meu humor não deve moldar ou ser moldado pelas circunstâncias. Enquanto a gente não entendeu isso no passado, a gente ficava sempre rodando em círculo e indo pro mesmo lugar sempre. Por quê? A gente ficava preocupado com pessoas, esperando de pessoas, esperando de ambiente, tentando achar que isso ia mudar. E o pior de todos são as circunstâncias, porque essas vão andar com a gente o tempo todo pra onde a gente for. e aí se a gente continua sendo vítima das nossas circunstâncias, a gente vai continuar cometendo os mesmos erros e tendo os mesmos resultados ruins. Então, circunstâncias, amor. E sempre dizendo a mesma coisa. Ah, mas é porque não tá bom, não tá favorável, mas porque as coisas estão ruins. Eu vou sempre dizer, eu vou sempre olhar pro que tá acontecendo externamente, ou seja, aquilo que eu não tenho controle e eu vou usar isso como se minha vida tá ruim, porque tá tudo ruim. Igual você falou no começo, né? É o governo, é... É a inflação, é o pão que ficou mais caro. É a crise de calor, é a crise de frio, né? Eu vou sempre colocando obstáculos porque eu tô olhando pro que tá acontecendo externo a mim. E essas circunstâncias, elas não... não tem como a gente controlar. E é interessante que a gente baseia, começa a basear a nossa vida e a nossa felicidade no que tá acontecendo porque a gente não tem controle, né? Aí eu passo a ficar muito, muito triste com o que tá acontecendo, paraliso minha vida, não, não adianta, não dá certo, eu não consigo por conta do que tá acontecendo externamente. Isso vai continuar acontecendo, sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Só que aí eu preciso continuar vivendo. Eu preciso ter a responsabilidade de conduzir a minha vida, independente do que tá acontecendo. Aí quando a gente desatrela, né, a nossa vida das circunstâncias, eu vou entender o que eu vou fazer, o que precisa ser feito, eu vou viver da melhor maneira possível, apesar do que tá acontecendo aqui fora, né? E eu vou parar de querer mudar. Porque tem muita gente que fica presa em situações, em situações, circunstâncias que estão além do seu controle, mas ela fica presa redimungando. Porque não muda isso, entra no Sayane e é assim, porque no trabalho, sei lá onde, ela fica tentando mudar, se convencer de que é por aquilo ali que a vida dela tá ruim. E não tem... E às vezes tem alguma coisa que aconteceu de ruim, que é realmente traumático, mas ela... Talvez ela fique dizendo, ah, mas é porque antes, quando fulano era vivo, era melhor, e claro, a gente não tá aqui julgando os sentimentos. O que a gente tá falando é que é uma circunstância. Vai chegar um momento que a gente vai passar pelas fases do luto, passar por isso tudo, a gente tem conteúdo mais avançado aqui diretamente na mentoria, mas que é assim, chega um momento que a gente precisa dar a volta por cima, precisa deixar de ser vítima das circunstâncias, porque não só coisas assim, como luto, mas outras circunstâncias, a perda de emprego, alguma dificuldade que a gente pode estar passando, pra gente ficar preso a isso, talvez, por exemplo, eu conheço pessoas que... Já conversei com pessoas, né, que tipo, ah, eu perdi o emprego tal, quando eu tava nesse emprego era tudo tão bom, ah, eu vivia, era tão feliz. Aí lembra lá até dos israelitas, né? Tinha a área, o poró, tinha... Na verdade, mesmo quando a pessoa tava empregada, haviam outros desafios que ela agora não tá lembrando, porque agora ela tá numa situação diferente e ela tá presa nas circunstâncias de uma época que ela não vive mais e fica presa nas circunstâncias e não consegue ser feliz na atualidade, no presente, né? Exatamente. Presas e injustiças também, né, você falou de trabalho, eu lembrei de um cliente que eu já atendi, que ele tinha passado por uma grande injustiça no trabalho, tinha... Tinha... Não foi legal o que aconteceu com ele, né? Foi ruim, mas ele continuou preso nesse acontecimento e quem disse que ele conseguiu dar continuidade à vida dele? Anos se passaram, décadas se passaram e ele ainda tá preso naquela circunstância, naquilo que aconteceu lá atrás, né? A vida dele nunca mais foi a mesma depois disso. Olha que coisa mais doida. Perdeu parte, perdeu tempo da vida dele preso em uma circunstância que ele não tinha controle, não tinha como ele controlar aquilo ali e já passou, só que aquilo ali ficou dentro dele. Então, quem é que tem que mudar? Quem é que tem que fazer alguma coisa? Se ficou dentro dele, é ele que tem que resolver essa questão, né? Então, sim, às vezes a pessoa fica presa em circunstâncias que foram injustas, foram dolorosas, que machucaram, mas que se não desatrelado àquilo ali, se não desapegado àquele sentimento, a vida para, fica preso lá. Exatamente. Então, a gente falou aqui agora de pelo menos três pontos dentro desse primeiro ponto, de não olhar para si mesmo, que foram pessoas, lugares e circunstâncias. Agora, não significa isso que a gente se torna robôs, sem sentimentos, que a gente não consegue se preocupar com os outros, ter empatia. Não é sobre isso. Tanto é que uma das coisas que também pode atrapalhar você de ter resultados melhores em 2024 é o fato de você não sentir a dor que precisa ser sentida. Olha que interessante. Muita gente acaba cometendo esse erro, né? Então, já nota isso daí também. Não sentir a dor que precisa ser sentida pode ser uma coisa que vai fazer com que você repita os mesmos erros e não tenha resultados melhores aí em 2024, que é o que a gente está falando hoje aqui, né? Então, tem gente desse tipo, né, amor? Que, infelizmente, ainda, por enquanto, a gente sabe que tem jeito, ela ainda não consegue olhar para dentro de si porque ela não quer parar para olhar para si. Agora, do ponto de vista de olhar para as suas dores e sentir as suas dores para que, realmente, sentindo essas dores, ela consiga buscar a ajuda necessária. Sim. A gente está vivendo numa era, né, de que o ser humano está sendo muito comparado com máquinas. O ser humano está perdendo um monte da sua humanidade, né, e virando meio que robôs se a gente parar para pensar em alguns aspectos. Então, o conceito que foi difundido há algum tempo sobre a pessoa ser forte, ser heroína, ou não parar para ver aquela coisa de execução, execução, e vamos embora. Mulher guerreira. Não prestar atenção na questão emocional já vem sendo difundido há algum tempo. e isso deixou nas suas sequelas nas pessoas, né? Não, aliás, eu acabei de falar aqui que o emocional é que vai direcionar toda a nossa vida, né, tanto para o bem quanto para o mal, e eu ignorar o que eu estou sentindo, passar por cima das minhas dores, engolir tudo aquilo, seguir em frente porque eu sou forte, porque eu tenho que ser uma heroína, porque eu tenho que fazer uma imagem que socialmente se espera de mim, lascou. Não vai dar certo. Eu não vou conseguir ir muito longe na minha vida arrastando essas dores, carregando este peso desnecessário, né? O ser humano ele foge da dor, ele não quer ter contato com qualquer coisa desconfortável, qualquer coisa que incomode a gente já quer fugir a todo custo. Só que sentimentos foram feitos para serem sentidos. Eu preciso sentir. Quando você citou aqui, né, a questão de perder alguém, na questão do luto, não tem como você fugir disso. E algumas pessoas falam, não, mas superei, tá tudo certo. tá tudo certo, não, gente. Se for desse jeito assim, como a pessoa tá falando, tem alguma coisa aí, precisa passar pelo processo de luto, precisa chorar, precisa sentir aquilo ali, porque senão não vai embora. Se a gente voltar até nos tempos bíblicos, eles viviam o luto, viviam o luto, tinha todo aquele comportamento ali de luto e tudo mais. Por quê? Não chorar, não sentir o luto, não, sei lá, não sentir a perda. Ser forte. Ser forte. Ser durão, todo mundo, a minha família precisa de mim, eu vou. É, alguns fazem isso, mas é como se estivesse colocando uma pedra em cima de um assunto que mais cedo ou mais tarde vai voltar. E a gente entende, né, tá falando aqui por mim, né, a gente entende que muitas vezes a gente precisa ser forte em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, esse fechar um pouco, né, botar uma pedra momentaneamente, botar uma pedra momentaneamente nos nossos sentimentos ajuda para que a gente consiga ter forças para fazer o que precisa ser feito. Mas uma hora ou outra aquilo vai vir à tona. Então a gente já sabendo disso, né, imagina para uma coisa pequena do dia a dia, se para um luto, se para uma perda, eu vou ter que passar por aquela dor uma hora ou outra, eu querendo ou não, se eu não passei agora no primeiro ano, no segundo ano, não importa, dez anos depois eu posso estar sentindo ainda a dor do luto porque eu não passei por ele. Vai ficar ali, guardadinho, esperando. Ele só vai acumulando. Isso aconteceu comigo, né? Para quem não sabe, eu sou uma coisa de pai e mãe desde o voto de 17 anos ali, da adolescência, e eu vivi uma vida normal. Quase não chorei, quase não liguei para a perda deles, assim, do ponto de vista de externar, e eu fui seguindo minha vida normal, ajudei a criar minhas irmãs, fui tocando minha vida normal, e lá para os meus 30 anos, estou quase revelando a minha idade, lá para os meus 30 anos... A casa caiu. A casa caiu. Eu entrei na crise de depressão, a depressão se tornou profunda, a tendência suicida e tudo mais. E aí, buscando as ajudas corretas, claro que no início não foi tão fácil, mas buscando as ajudas corretas, a gente se formou como terapeuta nós dois, e um ponto interessante para se falar sobre isso é que foi ali já com meus 30 anos que eu entrei na depressão profunda, tive esses problemas tudo mais graves, e veio lá de trás. Um choro, um útero que não foi vivido, um apoio que não tive em relação ao emocional, que eu digo que a sociedade não foi treinada para isso. Então, lutar para os 13, 23 anos depois, a casa caiu. Foi iniciar o processo de luto, de depressão e coisas profundas e tudo mais. Então, precisa ser sentido, é isso que a gente está falando aqui. Não adianta você fugir dele, não adianta você fugir, estar chateado com alguém, seja qual for a magnitude da situação, a gente está falando de algo muito grave, muito profundo, o luto, mas pode ser coisas pequenas. Agora, eu queria falar, imagina as coisas pequenas sendo acumuladas ao longo dos anos e vai juntar com outras maiores. Então, você não sentir, o que precisa ser sentido, você está acumulando. Eu costumo dizer que a nossa mente faz tipo, bota tudo num pacote, tudo no mesmo lugar, não vai fazer separação. Esse sofrimento aqui é disso, esse sofrimento aqui é daquilo. Não vai separar, vai tudo para o mesmo lugar, para a mesma caixa. E qual é a tendência? O potinho enche, chega uma hora que transborda e vai transbordar não é pelo que está acontecendo aqui agora, é pelo que você não sofreu a vida inteira, ou não sofreu não, pelo que você não externou a vida inteira. O sentimento, o choro, você receber um amparo, um cuidado, isso faz parte da vida do ser humano. Quando a gente está passando por dificuldade, tem outro ser humaninho do meu lado, amigos e pessoas próximas, eles estão ali para me dar apoio, para me ajudar, passar por esse processo difícil. Mas se eu sou forte, se eu sou durona, se eu sou heroína, quem vai me ajudar? Quem é que vai vir me dar ombro a mim? Quem é que vai vir me consolar? As pessoas até pensam assim, não, Jaqueline consegue. Não, vai lá na Jaqueline porque ela dá conta, ela é muito boa nisso. Só que eu acabo só segurando, segurando, guardando, guardando, e eu dou, eu transpareço para as pessoas a impressão de que eu não preciso de ajuda, que eu não sofro emocionalmente. Quantas pessoas estão aí do outro lado, que se caberiam perfeitamente nesse exemplo que eu estou dando, que não tem o apoio, que não tem a ajuda, que é vista como uma pessoa forte, durando, como uma heroína que salva todo mundo. quando está no seu quarto sozinha, eu sozinha e choro. Mas que chora sozinha a noite, que chora no chuveiro, ou que sente aquele vazio, aquele desamparo enorme e não sabe de onde vem. É choro. É choro que você não permite sair, não permite externar. É um colo que você não permite ter, um ombro amigo que você não permite, porque tem que manter a fachada de durona, a fachada de gente forte, ou seja, não posso sofrer, não posso sentir por causa dos meus filhos, por causa dos meus pais, por causa da minha mãe. Vou mostrar fraqueza. Por causa de sei lá quem. E vai segurando tudo isso. Então, não dá certo, gente. Ó, a gente já passou por isso. A gente sabe que... Não vale a pena, não. Não vale. Não sentir a dor, não sentir, porque tem que ser sentido. Não viver o momento ali, não para querer ficar sofrendo, se lastimando, porém, para passar, porque é possível passar quando não é sentido, e principalmente porque quando a gente sente, dói, a gente tende a... É normal que busca ajuda só se estiver doendo. Se eu consigo superar, está tudo bem, eu não vou buscar ajuda. Eu mesmo vou me enganar e não vou buscar essa ajuda. Rapidinho. Vamos só pensar no exemplo de... Trazer um exemplo de uma criança aqui, de como é que ela se comporta. A criança, às vezes, ela se machuca ou acontece alguma coisa e ela está frustrada, então ela vai abrir aquele ferreiro, vai chorar, 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 chorar. Mas, de repente, ela dá aquele suspiro assim, cerca os olhinhos e vai brincar. Cinco minutos depois está rindo. Como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque ela é fingida? Porque ela era falsa? Aquele choro dela? Ela não, porque era só aquilo que ela precisava. Aquela ali era um monte de emoção. Eram emoções que estavam presas dentro dela que ela colocou para fora. Ela chorou, 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 se jogou no chão, esperneou, aliviou. Ela vai seguir a vida, vai brincar, vai ficar feliz, vai esquecer tudo aquilo que aconteceu. Por quê? Ela não ignorou, ela não colocou uma pedra em cima. Quando a criança é pequena, ela vai fazer isso instintivamente. Só que aí, à medida que o tempo passa, a gente vai ensinando a criança a segurar aquilo ali. Mas, enfim, ela colocou aquilo para fora. Nós, adultos, não somos diferentes. Ou não deveríamos ser diferentes. Claro que você não vai se jogar, não precisa uns pernear. Mas tem um momento certo. Você pode contar com a ajuda de pessoas para pôr para fora aquilo que você sente e não precisar acumular. Porque quando você coloca isso para fora, gente, é um alívio enorme. Eu trazo pessoas todos os dias. E todos os dias eu escuto isso. Depois de a gente ter uma conversa difícil, depois de eu fazer a pessoa chorar ali por um tempão. Fazer uma assistida ao pessoal. Aí a pessoa vai e fala para mim assim, como é que você está sentindo? Aliviada. Saiu o peso das minhas costas. Porque era o que ela precisava. Claro, com exercício, com prática, né? Inclusive, para você que tem interesse em entrar para a mentoria, vamos dizer uma coisa, não tem vaga. Mas a gente vai deixar aqui o link e falar uma brincadeira, porque realmente a gente ainda está cheia e final de ano mais ainda, né? Mas a gente vai deixar aqui um link do nosso site para você conhecer. E você já consegue falar com a gente aqui e a gente pode ver quando vai surgir a próxima vaga e tudo mais para que você que tem interesse receba essa ajuda o quanto antes, viu? Que é algo que vai fazer grande diferença. Nós também temos outros terapeutas que se formaram e estão aqui trabalhando com a gente, já iniciando os atendimentos. Então, não deixe de entrar em contato. Vem com a mensagem lá no site. Vem saber um pouquinho mais sobre isso. Que vai valer a pena. Inclusive, essa entrevista, ela é comigo. Vai fazer uma entrevista por videoconferência. É como se fosse aqui no canal do YouTube, mas é particular. Então, vai fazer essa entrevista comigo onde eu vou explicar detalhes da mentoria, valores, formas de pagamentos. Antes disso, vai ter apenas o requisito de você assistir aos depoimentos, que a gente manda um link diretamente para você, de vídeos que estão aqui no YouTube, de depoimentos de nossos clientes, para que você realmente entenda sobre a confiabilidade dos outros clientes. iguais a você, que já superaram isso, recomenda para você realmente buscar essa ajuda. E esse encontro ali comigo, ele é gratuito, viu? E esse foi o evento. Não repita isso em 2024, para que você tenha resultados diferentes, melhores no relacionamento, na família. Já citou isso aqui várias vezes. Então, essa foi a aula 3, parte 3. Tudo gratuito. Vai ficar aqui no YouTube para você. Compartilhe com seus amigos. Se inscreve no canal. E certamente essa é uma forma de você se ajudar e ajudar a gente também a divulgar esse conteúdo para o maior número de pessoas para que recebam essa ajuda gratuita aí mesmo. Isso. E você sabe que para a gente é um prazer estar aqui. A gente só não está com mais frequência, né? Gravando vídeos, disponibilizando vídeos, por questão de tempo mesmo, né? Agenda cheia. Mas nesse finalzinho de dia, a gente não poderia deixar de passar, trazer esse conteúdo para vocês, para que no ano seguinte, vocês já consigam colocar em prática. Ano seguinte, não. Como assim? Agora. É o exato momento. Não precisa esperar para amanhã. Não. Pode começar agora. A fazer as mudanças internas, fazer todos os trâmites que precisam ser feitos para que você possa ter os resultados tão esperados para a sua vida, não só para o ano de 2024. É isso, pessoal. Obrigadão pela presença de vocês aí, por assistir o novo vídeo, tá? Um abraço. A gente se vê no próximo vídeo ou na sua entrevista comigo e com a Jaqueline também, diretamente na mentoria, né? Quem quiser entrar. Vai ser um prazer ter você lá. Até mais. Tchau, tchau.